O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira que espera que a Ucrânia receba o status de candidato à União Europeia em junho. Enquanto isso, na Alemanha, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz expressaram seu pleno apoio à Ucrânia nesta segunda-feira. Juntos, eles se dirigiram ao portão de Brandenburg, em Berlim, símbolo da Guerra Fria, iluminado com as cores do país invadido pela Rússia. Situado no centro de Berlim, o portão de Brandenburg fazia parte, até 1989, do muro que separou por décadas os setores comunista e ocidental da cidade, convertendo-se em símbolo da cortina de ferro. França e Alemanha foram, por vezes, acusadas de complacência ou proximidade com a Rússia. Olaf Scholz, em particular, enfrentou críticas pelo fornecimento escasso de armas à Ucrânia. Em Paris, a Torre Eiffel também ganhou as cores da Ucrânia nesta segunda-feira.